Essa é o Noir de Volta e a gente fala agora de mudanças no trânsito da BR-101. Tem alerta para o litoral norte com a Grace Cisemel e também alerta na Grande Florianópolis com a Daniela Secon. A gente começa com a Grace porque hoje tem interdição no túnel do Morro do Boi e aí a Grace vai atualizar como é que fica a situação para a gente. Oi, Grace. Oi, Lucas. Pois é, uma alteração importante, então os motoristas aqui da região devem ficar atentos porque a partir das 10 horas da noite, então essas interdições começam no túnel do Morro do Boi. Essa interdição é necessária porque a Teres e Toral Sul vai fazer a instalação de dois novos reservatórios de água no eletrocentro que fica na entrada do túnel. Esse trabalho dá sequência à modernização do sistema de combate a incêndio e também a implantação de um sistema de automação mais moderno no túnel do Morro do Boi. É uma obra aí que tem um investimento de cerca de 30 milhões de reais. Para fazer o serviço, então, a rodovia vai sofrer interdição a partir das 10 horas da noite de hoje, dessa terça-feira. E essa interdição inicial é na faixa 2, direita, lá do direito, e acostamento para adequação do guindaste que vai fazer essa descarga dos reservatórios. Para a segurança dos usuários, a rodovia sofrerá interdição total a partir da meia-noite. Então, 10 horas da noite parcial, meia-noite interdição total, que é um horário em que o fluxo de veículos também não é tão intenso na região. A previsão para a liberação total da via é às 6 horas da manhã. Durante a operação, quando as cargas estiverem fora da rodovia e for considerado que é seguro para o usuário, a faixa 1, que é a faixa da esquerda, poderá ser liberada para tráfego e, assim, garantir a fluidez do trânsito. Então, as equipes vão ali estar avaliando essa situação. A concessionária recomenda, então, que os motoristas evitem sair nesses horários para que não corram o risco de ficar parados na rodovia. Ainda falando sobre trânsito, a gente também atualiza agora uma informação importante aqui para os moradores de Itajaí. Nesse momento, a gente fala ao vivo aqui da rua Reinaldo Schmittausen, no bairro Cordeiros de Itajaí. E essa rua também vai ser interditada bem aqui na rótula que fica, né, a rotatória com a Avenida Teporte e a Rua Francisco Reis. Essa interdição também inicia hoje, nessa terça-feira, mas é apenas para o sentido da rodovia da BR-101, esse sentido que vocês estão acompanhando. E esse trecho vai ficar fechado até o dia 25 de julho. Para os motoristas que desejam seguir para a BR-101, eles podem, então, fazer o desvio na Rua Vereador Telâmaco de Oliveira para acessar a Rua José Luiz Marcelino, Avenida Nereu Ramos e depois a Rua César Augusto Dalsóquio. Ou ainda, também, os motoristas podem virar à esquerda, na Rua Francisco Reis, para acessar as marginais da rodovia. Essa interrupção, ela se dá para ampliar as galerias de drenagem na Rua Doutor Reinaldo Schmittausen. E os trabalhos são parte das obras do Túnel Line sobre a BR-101. Então, os motoristas que passarem por aqui hoje também, durante essa terça-feira, devem ter essa interdição nessa via, que é muito importante aqui do município, que faz a ligação com a BR-101. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau.